Oi gente, tudo bom? Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês então de recebidos eu estou tentando ser um pouco mais contida porque eu leio os comentários de vocês e muitas das pessoas falam que eu estou gritando muito, gente vão me policiar, tá bom? então vamos lá, eu recebi coisas da Benefit, eu recebi coisas da Mimibox eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu ganhei que eu recebi e também eu vou mostrar um lançamento que eu comprei porque eu queria testar, mas eu já posso dizer o que eu achei assim, mais ou menos tá? Então vamos lá, a Benefit me mandou os lançamentos pra sobrancelha que eles tem, né? Acho que vocês já ficaram sabendo eu também já falei no blog, veio nessa caixa super legal, adoro as caixas da Benefit e veio tudo aqui dentro, gente, só que eu já abri porque eu já tirei foto e tal já postei no blog também então se você quiser ver as fotos dos produtos estão lá no blog, mas de qualquer forma eu vou mostrar em detalhes pra vocês aqui tá? Então assim, a Benefit deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida pra você que não sabe a Benefit reformulou a linha dela de brows, tá? de a linha dela pra sobrancelha e criou mais alguns outros produtos extras pra fazerem parte dessa linha alguns produtos já existiam na linha mas eles foram repaginados tá? Então todos eles agora seguem uma uma embalagem uma como se fala? uma é todos eles seguem uma mesma linha de embalagens, tá? então foi tudo reestilizado, digamos assim e eu recebi então quatro produtos e eu vou mostrar pra vocês, tá? o primeiro é esse daqui o browzing que já existia tá? A Benefit já tinha esse produto antes esse produto é assim ele tem uma é uma serinha como se fosse uma serinha e uma um pó e vem com um pincelzinho e com a pinça, tá gente? é como se fosse um kit de sobrancelha esse daqui esse daqui é o número 5 que eles me mandaram então esse foi o primeiro produto que a Benefit me mandou depois esse daqui na verdade o Cabral é o grande carro-chefe digamos assim é esse produto que eles apostaram pra fazer o lançamento dessa coleção tá? que é como se fosse aqueles potezinhos de sobrancelha aqueles gels de sobrancelha um gel em creme, tá? pra você passar na sua sobrancelha e pra fazer uma coisa mais dramática assim ele tem uma uma textura bem cremosinha gelzinha mas o que eu achei mais legal é que ele tem um pincel aqui na pontinha então você pode usar tipo assim, ó o produto, tá vendo? deixa eu mostrar pra vocês essa daqui é a cor número 4 vamos lá ele é eu acho que a cor vai ficar boa pra mim ele tem uma textura mais gelzinho assim deixa eu ver olha essa aqui é a número 4 tá vendo? e quando você vai passando deixa eu ver se eu consigo fazer direito ó aí você vai espalhando o produto vai trazendo o produto você não precisa de muito não você só precisa de um pouquinho aí você vai espalhando assim, ó tá vendo? pra fazer o que você pra fazer poder fazer um moldezinho vamos tentar olha que eu não tô vendo direito, gente eu passei já um negócio aqui, mas ó tá ficando bom dá pra ver a diferença? tá? então veio o número 4 é o Cabrão eu achei muito legal o nome, gente sabe? Cabrão uma coisa de mágica né? uma coisa meio circense assim tá? então veio esse produto também vamos para o próximo eu recebi também esse produto aqui que é o Pe... 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 My Brow Pencil gente, eu não sei falar esse nome vocês me desculpem também na cor número 4 tá? olha é uma... tipo, parece um foguetinho né? tem lá a foto no blog que eu tô mostrando pra vocês a foto que eu tirei e ele é assim aqui, ó vamos lá ele é uma coisa um pouquinho mais fina tá vendo? ó ele já faz um traço mais fino na sua sobrancelha ó já faz um tracinho mais fino tá? aqui, ó então esse daqui é mesmo só pra você pegar e cobrir assim alguns espacinhos e aqui desse lado tem uma escovinha eu já eu tenho usado muito, muito gente esse produto eu adorei esse daqui é o meu número 4 também desse daqui e por último a... me mandaram um primer tá? que chama o Brow que é esse é um serum na verdade esse serum é é mais indicado pra você usar à noite que é mais pra você hidratar sua sobrancelha e ela tem na verdade a função de ajudar no crescimento da sobrancelha tá? eu tenho muita sobrancelha como se dá pra vocês verem só que ela é um pouco falhada aqui eu tenho aplicado o produto só aqui é daqui do médio pro final pra ver se ajuda a crescer né? os pelos da sobrancelha mas enfim eu não sei gente tá? então eu tô mostrando pra vocês a foto do produto ele é mais ou menos um serumzinho dá pra vocês verem aqui também olha é um negocinho transparentezinho assim então esses foram os quatro produtos que vieram da Benefit agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu recebi da Mimibox gente eu fiquei muito muito feliz quando chegou essa envelope aqui da Mimibox agora eu sou embaixadora da Mimibox gente se vocês não sabem o que é a Mimibox a Mimibox é um site que vende só produtos K-Beauty se você acompanha meu canal há algum tempo você tá vendo que eu tô um pouco fanática por essas coisas K-Beauty beleza coreana porque eu acho que vai ajudar a gente ficar com a pele um pouco melhor né gente eu tenho usado muitos produtos coreanos na minha pele produtos de pele mesmo se vocês tiverem interesse que eu mostre todos os produtos coreanos que eu tenho usado na minha pele deixa um comentário aqui embaixo no vídeo pra mim pra eu saber inclusive você tá me seguindo se você tá chegando agora no meu canal já vou te convidar pra se inscrever então porque assim você pode acompanhar os próximos vídeos tá e se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais então se inscreva nas minhas redes sociais também tá bom como eu tava falando a Mimibox é um site aqui dos Estados Unidos mas que vem ela é um site coreano mas tem uma filial aqui nos Estados Unidos que vende produtos coreanos então os produtos chegam mais rápido com certeza porque estão aqui nos Estados Unidos tá e eles me mandaram então esse envelope com dois produtos dentro eu não testei ainda porque eu quero testar junto com vocês tá aqui está Mimibox Brand Embaixador ai gente que tão honrada muito obrigada tá é thank you Mimibox falar em inglês né pra eles entender né gente tá então eles me mandaram esses dois produtos aqui que eu vou mostrar pra vocês eu achei super legal essa embalagem quando eu fiz o pedido os produtos vêm numa caixa normal eu mostrei pra vocês lá no blog eu fiz a resenha eu mostrei cada produto individualmente pra vocês tem um post no blog eu vou deixar o link aqui no box de informações clica aqui embaixo então pra vocês verem o post que eu fiz da Mimibox então vamos lá aqui estão os dois produtos que eu recebi olha que falou estudados olha não abri vamos abrir juntas juntos porque eu sei que os meninos estão aí eu sei que tem muitos meninos que me acompanham tá aqui tá Mimibox vou abrir o primeiro o Pony Effect acho que eu vou usar junto com vocês agora Pony Effect Radiance Glow Hydrating Starter ó ai que rico minha gente olha isso gente gente isso aqui pelo que eu entendi é um um creme hidratante com glow vamos fazer nosso óptice so gorgeous aqui gente coisa linda peraí gente uau dá pra ver tem um glow deixa eu passando de mão toda pra vocês é um glow bem discreto tá não sei se vai dar pra ver dá pra comparar uma mão na outra ali ó ai gente é tipo um moisturize pra você é um creme hidratante tem um cheirinho gostoso pra você passar antes da maquiagem thank you vamos para o próximo o próximo é esse daqui strobing luminizer vamos lá esse daqui eu acho que é um highlight é esse é um highlight e serve pra todos os tipos de pele tá ó embalagem preta vamos ver uuuuh aqui ó esse já é um iluminador ó ó hum agora tá muito na moda dá pra ver daqui ó de usar iluminador gente você pode passar no rosto todo se você quiser porque ele é bem bem singelo ó tá vendo não é muito forte comparando as duas mãos ó uma com iluminador e a outra só com creme tá vendo ó achei muito bom thank you mimibox então esses foram os dois produtos que eles me mandaram eu posso deixar pra vocês o link dos produtos aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada tá eu vou deixar os links aqui e aliás você tem desconto pra comprar no site da mimibox se você usar o meu link aqui tá eu vou deixar o meu link aqui embaixo pra você se você se interessou em acessar o site da mimibox usa esse link porque você vai ter desconto na sua compra tá agora gente eu queria mostrar pra vocês umas sombras que eu lançamento da Maybelline são essas Color Tattoo Eye Chrome são as sombras cromadas o que que eu queria falar deixa eu mostrar elas assim mais de perto pra vocês terem uma noção melhor aqui ó tá essas são as sombras então as Color Tattoo na verdade Eye Chrome que são as sombras cromadas mas assim gente eu não achei que a fixação dela ficou tão boa na hora que eu passei sabe depois que você passa ela pode servir muito bem com uma base de sombra deixa eu fazer uma swatch aqui no meu braço ó pra vocês verem dá pra ver ó tá vendo ó ela é super a cor é muito linda a cor deixa eu mostrar a verde pra vocês a verde eu adoro aqui embaixo ela é fácil de passar mas eu achei que ela ia ser mais metálica do que ela é na verdade aqui ó essa daqui é a Bronze Sheen tá vendo ela tem um reflexo super super bonito agora vou mostrar a preta a preta ela tem um o que acontece assim na hora que a gente passa ó que a gente vai passar se você fica passando ela em cima ela sai aquilo que você já passou tá vendo então você não pode ficar passando em cima muito tem que passar esperar secar e depois passar de novo e essa agora é prateada que chama Silver ó aqui ó vou tentar passar pra vocês verem aqui ó tá vendo então assim eu achei mais ou menos tá e eu achei que elas custam caro custou 10 dólares cada uma eu na verdade nem gostei muito eu acho que eu até vou devolver eu não sei ainda eu tô pensando eu gostei dessas duas primeiras aqui talvez eu fique com essas duas mas realmente eu acho que a preta e a prateada elas não não servem muito e essa daqui eu já mostrei pra vocês que eu tinha uma outra sombra bem parecida com ela eu comprei mesmo pra ver como é que ficava né como que elas eram tá então é isso gente esses foram os meus recebidos e essa mini comprinha dessa novidade que é lançamento aqui nos Estados Unidos não esqueça de curtir o vídeo se você gostou tá avalia o vídeo positivamente pra mim por favor e a gente se vê então no próximo vídeo um beijo pra você tchau tchau tchau